E aí pessoal, beleza? RimaSoloHD aqui com mais um vídeo, se inscrevam no canal, ative o sininho pra receber todos os vídeos e todas as notificações. Obrigado a todos pelos 515 mil inscritos rumo aos 600 mil inscritos rapaziada. Deixem nos comentários top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal RimaSoloHD. Tamo junto, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. E aí pessoal, é nóis, então bora lá assistir o vídeo rapaziada. Cocaína, enquanto os MCs que só flow não dá show, turma um palco no assunto é rima. Com bub, 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 bub planteo Aé, aé, aé mano Olha esse sofante que cê falou Na verdade mano, você é criança Se o assunto é flow se o assunto é rima Já é droga então calma que Jeia lança Não pega esse meu mano diferencia Você sabe, mano, que você é estrume Você fala que tá gerado, mas não toma banho Então melhor você pegar ou lançar perfume Banho, eu tô sempre tomando, você lança perfume Mas que absurdo, esses MC vem com a rima De frasco, parece que tá baforando Num tubo Mas sabe que você tá nozinho Se o bagulho é lança, nós lança no baile Enquanto os cria, rabisco o passinho Você sabe, mano, você não é meu aliado Jay é rabiscando, mas viu Mandando a levada, eu te deixo entubado Tô pegando Mano, agora você é obscuro Você tá falando tanto, mano, agora eu te quebro É a ser guerra dos canos Eu sou o doutor da rima, acho que acessou Tô sazão tá feia, porque esse cara tá sem swag Eu vou te dar um pouquinho na veia Mas ninguém, esse cara tá fraco Porque tá mandando pro hospital Não sai na maca, só sai no saco Mano, mano, mano Mata esse cara agora, mano Percebeu que isso aqui é moço Você fala que o Jay tá tão swag Meu mano, acho que cê chapou um doce Jay é um doce Percebeu que cê é quadrilha Pra falar que Jay é anuta swag Você deve tá no pai das maravilhas Mas é maravilha, mas sabe que eu nunca te espero Você tá careca, tá de mochilinha, tá sem swag Eu não tomei cogumelo Mas sabe que agora não, mano Já tô desenvolvendo Te dei um soco, peguei o cogumelo E minha levada agora tá crescendo Você sabe eu não tô mentindo De cogumelo em cogumelo Ei, Jay tá sempre subindo Ei, tá sempre subindo Mas sabe que agora cê perde a batida Do que adianta crescer Se eu te der dois soco, você morre E o seu cogumelo era de vida Não Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Rapaziada, não esqueça de deixar o like Se inscrever no canal e deixar nos comentários Dos top 5 ou top 10 MCs que você mais gosta aqui do canal Rimasulo HD Tamo junto É nóis, então bora lá continuar com o vídeo Tá ligado, mano, você quer que não fala nada Sabemos, mano, quem se perde nessa jornada O hype tá em alta definição Mas cê tá ligado e não do vídeo é só madeirada Cê tá ligado, mano, não entende dessas paradas Quer falar de trap, mas seu lifestyle é fake Quando assim, mano, o type beat é o caralho Eu sou independente do próprio beat make É o próprio beat make é mais do gão Penso que seu tap tá faltando produção Enquanto MCs, hip-hop exagera nos looks Eu tô lá na minha casa batando no Frutalup Ei, volta doce casa atrás Enquanto esse cara, cê vai ser o seguinte Pau no fundo hype, eu tô pelo hip-hop Evoluindo a cena, brinco com tudo, FL20 Ei, só que você é muito idiota, mano É, cê tá ligado, é skit, não teve o enigma Até porque eu confundi o Frutalup Com outra dimensão, cê tá cortando só no Frut Ninja É Frut Ninja, mas cê tá fraca E é por isso cê é Patrick Estrela, tudo joga a faca E é por isso que é um fator, tá cego Ei, pode vir com esse ódio, eu macho, um negrão Ei, me traz um cigarro, que eu dou um trago E se me der uma foca, fazer um mato, você e o Bolsonaro E até que eu é meu parceiro Ei, eu falo besteira, mas o que eu nem se passa, tinha uma garganta Ele traz um cigarro, ele tá esperto Vem de vacia, traga um cabelo, porque é um cabelo no deserto Ei, pra você nem hip-lop é hater Você e o Bolsonaro, suas rimes com a cada vez Cê tá ligado, só que esse cara aqui não é Hillary Clinton Só que não podia imaginar, ele quer ser um Hillary É uma miragem no deserto Roubaram o meu cabelo, eu tô andando só de trometário Não compraram meu cabelo, eu que roubei o seu Fez o papel, buscou nas pavelas e logo perceu Não é Hillary Clinton, você nem viu Se é três espiãs e anos pode ser de pé, perifilo Cenas lamentáveis, tudo mesmo sem voz faz coisas inimagináveis Incomparáveis, tem coisas que pros MCs são apenas reparáveis Então, como é que você continua um legado que nunca acabou Meu mano, você é escória Ah, o cara fala do DUDU pra caralho É porque você ainda tá lendo a minha história Ei, toda semana algo novo A gente pra frente do povo Fazendo todos os MC que riu da gente lá em 2014 de povo Olha aqui, não é pelo corrente no pescoço Não é pelo tênis no meu pé Não é pelo mar de monstro E nós que é o monstro nesse mar Você é só o Zé Mané Eu, só o Zé Mané Só que no mar, meu mano, eu tô nadando Cê quer falar de corrente de boot Eu ganhei 20 mil, mas eu não tô ostentando Tá entendendo? Rap de verdade tá ligado que você não compartilha Isso pra mim não é nada Rasgar essa porra É dinheiro pra minha família Faço a rima pesada bolada Sabe por que que rimando agora eu te ataco? Cê falou que eu sei a sua história Engraçado Eu sei todos os seus pontos fracos Tá entendendo? Aliado Tá estudado Tá jogado inteligente Continua cantando monstro Até percebeu o monstro que tá aqui na sua frente Eu percebi, pô Cê sabe que eu nunca fujo do perigo Só encorso o Tissu Todo mundo me ama o livro Mas todos os notários guerrearam comigo Hein? Nunca mataram comigo de verdade Cê não sabe qual é a minha Pode conhecer meu ponto fraco Mas se você conhecesse de verdade Sabia que eu não teria Calma lá Que você tá encostando em mim Ah Só que rimando você não é eficaz Essa Tissu não é arte da guerra Racionais Essa fórmula mágica da paz Tá entendendo rapaz? Cê não tem ponto fraco Agora na sessão Eu sou a imagem e semelhança de Deus Do desce do salto Você não é a perfeição Eu não sou a perfeição Mas tô perto Isso que me torna o mano mais esperto É porque no mar de monstro O mais perfeito É aquele que já nadou no concreto Hein? Cê entendeu? É tipo Racionais Tudo bom Mas eu perdi a minha paz pela fórmula Da meu brinquedo aqui de fura moletom Só que rimando pra mim você é piada Cê não desmata É igual Flamengo Eu sou o clube, nem moletom Hoje eu tô de regata Cê tá entendendo ou piada? Na humildade Eu faço aqui a rima louca Eu tô entrando na sua mente Não é o mundo de nada Então tira a peça do seu guarda-roupa Eu tiro a peça do meu guarda-roupa Eu não tô entendendo esse mano Fora meu espírito santo Ele é Flamengo Mas em São Paulo você vira corintiano? Hein? Não tô entendendo Manuel, acaba com a sua vida Chara você vira folha Chama o casinha enxado pela torcida Aham Só que rimando meu mano aqui você não viu Pega o Corinthians Pega o Flamengo Nem se compara com a sua maior torcida do Brasil Ai é difícil irmão Cê tá pegando a visão Mas eu nunca sou Flamengo Elvin Negro É desse jeito Eu ganhei com o Corinthians E mantido meu respeito Bate palma aí família MC de mês em mês MC de mês em mês Que tá pregando a paz Quando acabar um gás Tudo bem, sou eficaz E agora cê vai virar meu freguer Não vou fazer o que cê já fez Vão fazer o que cê não faz Vão fazer o que cê não faz Vé, cê não traz E meus ideais Pelos ancestrais É tudo que eu tô aqui Pra poder elevar o nível do meu QI E se for preciso pra minha subida Você vai cair Aí Eu sei que eu tô colocando a minha pressão Em cima do palco eu me sinto calmo Se você preciso Eu escrevo até um best seller Ouvindo com essa L Eu escrevo um salmo Ha! E você tá na palma da mão Eu peço perdão se por acaso incomodei Mas no final da batalha vai tá tudo ok Porque eu matei o Dudu e com essa taça brindei Best seller Tem uma foto em Nova York Eu tenho mano por ali Meu mano fez o zine Foi mais foda que eu li Pra mim isso tá foda Não importa se eu vendi Então Melhor cê entender seu cução Eu sei que isso aqui não é questão de seleção Mas o que vale mais? Um prêmio do caralho? Ou o Dudu na sua frente te botando no chão? Ai que lindo amigo Tô ligado que cê sabe Eu tô ligado que é que o verso cabe Eu sei que você entende que minha rima é muito mais a frente do que a sua Mas na rua ela não é uma frase Ha! Cabe o mundo inteiro nesse mundo E nesse campo dentro dessa casa Mano você sabe muito bem Que dentro de cada pessoa cabe o mundo Eu já destruo seu porque seu planetinha não é seu zen Tudo bem? Amigo agora eu vou falar Como eu disse já tá tudo ok Muita gente nessa vida quis botar no chão Mas todos eles se assustaram quando eu me levantei Isso que é verdade amigo Pode ter certeza Que eu represento o R.A.P. Eu vim de um estado muito longe igual você Então pode ter certeza que hoje eu não vou tremer Na verdade não O R.J. é aqui do lado Os cara acha até que o espírito santo é casa Já que você veio de pertinho Melhor Se levanta de novo porque se abaixar não tem graça Ha! Tipo Vedita Verme maldito Tem meses Se apanhou Se apanhou Eu sou Goku Toma uma semente dos deuses Toma uma semente dos deuses amigo Até porque essa força não é minha Essa força é nossa Não adianta você falar que vai derrubar meu amigo Porque hoje eu vou temer mais casca grossa Aí é intenção? É fazer minha rima? Mostra minha força de expressão É que o R.J. tá aqui do lado Então tá fácil mandar esse arrombado pra casa no meu chão Então liga pros seus amigos e pede ajuda Sabe que o Dudu não se iluda Você falou que é casca grossa Nós é mais pra cima Tipo Buzz Eu sou casco de tartaruga Ei! Não tem boss nessa casa Não tem mares sem prédio É um tédio Porque o Dudu tava cansado dessa porra Eu que movimento eu corri e comprei o castelo Você compra um castelo? Só que esse mano aqui veio muito afoito Ele é o Buzz Tenta o infinito e além Mas você só quebrou no coito Ha! Eu não to entendendo meu amigo Agora você sabe que você teve um treco Ha! Ele tá pensando que é o Buzz então poder Vai se fuder você é um boneco Yeah! Oh! 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 Soldier Cê não entende? Um É diferente Eu fui o primeiro a fazer rima Tipo o Soldier Que foi o primeiro a ter uma marca de videogame Eu não sou Buzz Eu sou um boneco Mas não é um objeto na estante Eu tive o meu próprio filme Teve quatro vezes Você é que assistiu todo Eu fui infinito e avante Tchau! 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 Miscritos rapaziado Obrigado de coração a todos pelo apoio e pelo carinho Tamo junto É nóis Então bora em 2022 O alcançar os 600 mil e inscritos Obrigado a todos pelo aproio e pelo carinho Tamo junto É nóis Falou E meu Ologueideki E aí